Olá! Seja muito bem-vindo a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou pagar uma promessa. Vou mostrar pra você a minha rotina atualizada de cuidados com a pele do rosto pela manhã. Vem comigo! Pois muito bem, minha amiga. Esse é um vídeo bastante feito aqui no YouTube. Sei também que muitas influenciadoras dão dicas de cuidados com a pele, mas é sempre importante lembrar que você precisa consultar uma dermatologista ou um dermatologista. Só esse profissional vai saber exatamente o seu tipo de pele, as suas necessidades, indicar pra você os melhores produtos e, claro, ver essas interações entre os produtos. Afinal de contas, pele é coisa séria, é uma parte do nosso corpo e não é só estética, tem a ver com a nossa saúde também. Portanto, tudo que eu vou mostrar a partir de agora é o que funciona pra mim, o que veio fruto de muitos testes, de uma boa conversa com a minha dermatologista. Então, assim, não saia comprando tudo que você vê pela frente, tacando na cara, sem pensar a respeito do assunto. Veja com o profissional direitinho que não haverá arrependimento e aí sim você pode seguir com os seus cuidados, sua rotina aí de pele. Começando então, acordo eu belíssima pela manhã, quer dizer, nem tão belíssima assim, muitas vezes com remela no olho, com aquela cara amassada. Mas enfim, eu levanto da cama e já tenho o hábito de, antes de tomar café da manhã, de fazer qualquer coisa, ir até o meu banheiro e começar a minha rotina de cuidados com a pele, pra então iniciar o meu dia de fato. A primeira coisa que eu faço, que é um passo básico de tudo, é a limpeza do meu rosto. O que que acontece? Alguns dias eu acordo e sinto a necessidade de lavar o meu rosto com um sabonete específico pra face. E aí, geralmente, eu utilizo esta belezinha aqui, sobre a qual eu já falei muitas vezes aqui no canal, lá no blog também, que é o Cleanence Gel da Avene, que é basicamente um limpador facial, né, que faz espuminha, tudo normal, e limpa o seu rosto sem agredir. Eu que tenho a pele mista e sensível, digo assim, porque é mista na minha zona T e sensível no restante, porque eu tive muita rosácea já, que está controlada devidamente, inclusive, não é o foco dos meus tratamentos hoje em dia. Mas é bacana porque ele respeita a sensibilidade da pele, ao mesmo tempo que tira oleosidade e deixa a pele bem limpinha, pronta pra receber aquilo que vem depois. E aí você me pergunta, Thaís, você faz a utilização daqueles aparelhinhos de limpeza facial pela manhã? A resposta é não. Na verdade, eu não sinto uma necessidade muito grande de limpeza do rosto. Afinal de contas, à noite, a pele ficou lá descansando, com todos aqueles produtinhos que eu passei na noite anterior, e também não produz tanto sebo. Então eu uso as minhas mãos mesmo, passo meu sabonetinho, ou então, em dias em que eu não estou com vontade de molhar o rosto, ou que eu não sinto uma necessidade tão grande de limpeza, assim, no sentido de passar um sabonete mesmo, eu acabo utilizando a água micelar, que é uma ótima dica, porque ela também vai agarrando toda a sujeirinha do rosto e retirando no algodão. Então eu uso essa aqui da Bioderma, que inclusive é um potão, né, ela está quase do meio para o final já, porque eu uso ela muito. Eu acho ela uma ótima opção, mas tem várias aí no mercado. E basicamente, eu coloco um pouquinho no algodão e vou pressionando sobre o rosto, também em movimentos circulares, às vezes. Mas o mais importante de tudo é que você, na hora de passar a sua água micelar no rosto, não fique esfregando desnecessariamente a sua pele. Não precisa esfregar umas batidinhas, movimentos suaves, circulares. Aí sim, você vai removendo toda a sujidade e fica com a pele limpinha, preparadíssima para os próximos passos, que vou te contar a seguir. Faz alguns meses que eu incluí um produto que nunca tinha existido na minha rotina de cuidados. Na verdade, às vezes, entre o passo da limpeza e o da hidratação, eu até aplicava uma água termal, que eu sempre achei que era boa para dar uma acordada, deixava a pele mais viçosa, mais bonita. E aí, acabei perdendo um pouco desse hábito, mas uns meses atrás, entrou na minha vida este produtinho aqui, que se chama Toleriane Ultra 8, da La Roche-Posay. O que é isso aqui? A marca diz que ele é um spray hidratante, suavizante para o rosto. Então, eles dizem que tem água termal e mais oito ingredientes que ajudam na hidratação imediata e duradoura da pele. Ele é bom para quem tem pele sensível ou com tendência à alergia. Ou seja, eu que às vezes desenvolvo esse tipo de situação, fiquei achando maravilhoso, mas também uso no dia a dia. Assim que eu termino de lavar o rosto, eu já dou umas espirradinhas no rosto todo. Ele é bem levinho, absorve super rápido e dá uma sensação, assim, gostosa mesmo. De pele mais acalmada, de pele mais tranquila, digamos assim, acordada, bem disposta para viver o seu belíssimo dia. Bom, vale dizer que aquilo ali é quase como se fosse uma frescurinha, né? Não é um passo hiper necessário, mas que acabou entrando aí na minha rotina de cuidados. Basicamente, se você não for usar nenhum produto do tipo ou água termal, você já vai sair da etapa da limpeza para a etapa da hidratação. A não ser que você tonifique a sua pele, coisa que eu só faço à noite. Papo para um próximo vídeo, fique ligadinha. Mas falando então de hidratação, a primeira coisa que eu quero dizer é que é muito curioso como conforme a gente vai criando intimidade com a nossa própria pele e as necessidades que ela tem, a gente acaba sabendo exatamente aquilo que ela precisa de acordo com os nossos fatores internos e externos, né? Às vezes o dia está mais quente, nossa pele fica mais oleosa ou está mais frio, ela precisa de mais hidratação do que o normal. Às vezes a gente está no período menstrual, a pele fica mega oleosa também. Ou então a gente está numa época em que a pele está bonita, está tudo estabilizado ali nos hormônios. Então é muito interessante porque eu também adapto os meus produtos de acordo com isso. Especialmente nessa etapa da hidratação, né? As pessoas tendem a achar que se tem pele oleosa não precisam passar hidratante. E é uma mentira. Existem ótimos hidratantes para pele oleosa e inclusive eu que tenho a pele mista, né? Ou seja, sensível e também um pouquinho oleosa, acabo optando por hidratantes ou que acalmem ou que ajudem na oleosidade. E aí eu tenho duas indicações que variam de acordo com algumas questões. A primeira delas é este aqui, que é o Nivea Facial Nutritivo. É um creminho para o rosto, feito para peles oleosas, que promete hidratar por até 24 horas, preparando a pele para maquiagem e com rápida absorção. Eu não diria que se você tem a pele hiper, hiper, hiper oleosa, ele vai ser a melhor opção. Tanto que eu que tenho a zona T oleosa, gosto mais de usar nos dias mais frios ou quando eu estou fora do belíssimo período menstrual. Aí sim, não dá para passar muito, senão o rosto fica melecado, fica pesado. Mas se colocar uma quantidade moderada de produto, não é o tanto que está aparecendo aí nessa filmagem que eu fiz, acho que eu exagerei um pouco na quantidade. Mas você passando assim um pouco menos, se morar em região mais fria, por exemplo, ou estiver num dia mais frio, pode ser uma boa ideia porque ele hidrata super bem, deixa a pele assim com um toque bem gostoso, dá uma sensação boa de hidratação. Mas de fato, para peles hiper oleosas, talvez não seja a melhor pedida. E aí eu tenho uma segunda indicação para quem tem a pele oleosa. Inclusive, nossa musa desse tipo de pele, que a Sabrina já testou e aprovou, que é o nosso Mineral 89 da Vichy. Isso aqui basicamente é um ácido hialurônico, que ajuda muito a reter a água dentro da pele e faz com que a pele fique bem hidratadinha, com uma barreira de proteção bem forte. Acaba protegendo contra os agressores externos, a poluição. Então é um ótimo produto e serve mais ou menos como um hidratante um pouco mais leve, de fácil absorção e que nesse caso em específico, nesse da Vichy, não deixa o rosto olhoso, melequento. É realmente bem gostoso de usar e não interfere assim nos passos que vêm na sequência. Então geralmente quando eu estou para ficar menstruada ou então está muito quente, eu prefiro esse aqui em relação ao facial da Nivea, porque ele é muito mais fácil, absorve muito mais rápido e me dá muito menos dor de cabeça também. Gente, começou agora o moço a cortar grama aqui embaixo. Segura aí, já volto. E estou de volta quase uma hora depois. Eu sei que não vai aparecer porque esse vídeo obviamente é editado, mas tive que esperar o pessoal terminar o serviço ali embaixo para poder voltar a gravar. Vida de blogueira, vida de youtuber, tem dessas coisas. Mas dando sequência então ao nosso vídeo de rotina, de cuidados com a pele do rosto pela manhã, eu gosto depois da etapa de hidratação, de passar uma vitamina C no meu rosto. E aí essa história gerou uma certa polêmica quando eu inventei de mostrar essa rotina lá nos stories do Instagram do blog, no arroba coisas de diva. Algumas pessoas vieram e diziam, mas Thaís, você não tem que passar a vitamina C antes do hidratante? E aí é uma questão mesmo daquilo que o teu dermatologista for te recomendar. Alguns recomendam antes, por causa da textura, né? Muitas vezes a vitamina C vem num veículo um pouco mais leve, num sérum, e aí você passa um hidratante um pouco mais pesado na sequência. Mas no meu caso em específico, a minha recomendação foi de passar a vitamina C antes do protetor solar. Por quê? Porque ela potencializa os seus efeitos. É uma das características desse tipo de componente. Então eu passo o meu hidratante e depois passo a vitamina C. E aí uma coisa interessante é que esse tipo de produto tem várias coisas boas aí que faz pra pele. Dizem que vitamina C é capaz de ter efeito antioxidante, de combater os radicais livres, estimular o colágeno, uniformizar o tom da pele, reduzir as linhas de expressão e iluminar o rosto. E a que eu uso é esta daqui, da Dermag, que se chama Improve C20. Tem 20% de vitamina C aqui. Não tem problema usar durante o dia, inclusive é recomendado, como eu falei, por potencializar o efeito do protetor. Mas é obrigatório passar o protetor solar na sequência. E eu quero dar uma dica relacionada, porque assim, esse aqui é um produto assim, que não tem uma característica muito pesada. Serve muito bem pras peles oleosas também. É como se fosse um sérum, um pouquinho mais cremoso, mas que não impacta em nada na oleosidade. Fica bem tranquilo. Mas muita gente reclama que, por ser conta-gotas, às vezes ele não sobe. O produto não vem direito. Então o segredo é o seguinte, ó, você dá uma apertadinha, e aí vai soltando bem devagar, e aí sim, ó, o produto vem todinho aqui, e você consegue usar ele no teu rosto. Então fica aí a recomendação. É um cheirinho muito bom, e é muito agradável. Deixa a pele assim, parecendo um bumbum de bebê mesmo. Dá muita diferença. Eu sempre quando passo, sinto meu rosto mais iluminado, mais acalmado, com uma carinha assim de... viço, de radiância, digamos assim. Pois muito bem, daí não adianta você ficar passando um monte de coisa na sua cara, se você não protege a sua pele dos efeitos nocivos do sol. Que inclusive, não é só a questão, né, de envelhecimento precoce, mas é também a questão do câncer de pele. Então é muito importante passar diariamente o seu protetor no rosto. E aí vale escolher aquele protetor que vai combinar melhor com as características da sua pele. Eu que tenho a pele mista, prefiro sempre aqueles protetores solares menos cremosos, menos melequentos e menos hidratantes, e sim mais sequinhos e mais matificantes. E aí eu tenho dois pra indicar pra você que vale muito a pena conferir. O primeiro deles é, claro, esse aqui, ó, o Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Ele tem fator de proteção 50 e tem PA mais, 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 mais. Nem se se fala assim. Mas é a proteção, daí no caso, o VA, né? Então é muito bacana porque ele deixa a pele bem sequinha, bem aveludada. Pra quem tem pele oleosa, é uma maravilha. Até me perguntaram esses tempos, porque parece que ele tem álcool na composição, me perguntaram se ele ardia a parte sensível do meu rosto. Nunca me deu ardor nenhum. Inclusive, eu passo ele direitinho no rosto todo, sinto a pele bem protegida, mas ao mesmo tempo sem ardência e sem ficar com aquela sensação melecosa e ruim na pele. Então é um produto que veio pro mercado brasileiro faz algum tempo, tem um valor bem competitivo frente a outros protetores solares faciais e vale bastante a pena experimentar. Também temos aqui um protetor solar que eu revezo com o meu Biore, que é o Fusion Water da Isgin. Esse aqui também tem proteção 50 e tem proteção UVA e UVB. Na verdade, nem é 50, é 56, eu tava vendo aqui. Mas aqui tem um 50 a mais também marcado. Enfim, é um ótimo produto, também tem uma textura bem levinha, não pesa no rosto, some rápido da pele, é bem rapidamente absorvido. Mas é importantíssimo lembrar que não é pra você passar só um tiquinho de protetor no seu rosto, não. Tem que passar a quantidade certa recomendada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que eu vou escrever aqui embaixo porque eu não me lembro de cabeça. Mas assim, não pode economizar, infelizmente protetor é um produto caro, mas você tem que passar a quantidade correta, senão você perde o fator de proteção e aí de nada adianta você querer achar que tá economizando sem proteger a sua pele da forma como você precisa. Inclusive, uma recomendação que eu faço pro caso de você gostar de colocar cor, né, no seu protetor solar, eu gosto muito de utilizar o Color 12 da La Roche-Posay, que é basicamente uma tintinha ali que você mistura e deixa o seu protetor com a cor da sua pele, né. E aí, nesse caso aqui do Biore, eu não consigo misturar, eu acho que ele fica meio esfarelento, fica esquisitíssimo na pele, não funciona bem, mas no caso do Isjin, ele mistura super bem e quando eu quero uma corzinha no rosto, tô com preguiça de passar base, ou BB Cream, ou CC Cream, eu acabo misturando aqui e fica muito bom, então também é uma dica extra aí que eu te dou. Mas calma, minha amiga, que ainda não acabou no protetor solar, eu ainda faço alguns cuidados específicos pela manhã. Gosto muito de passar um balme labial, no caso, esse aqui é o Epidrate Lábios, que é um hidratante com proteção solar, UVA e UVB, muito resistente à água, ou seja, se você quiser ir para o ar livre, piscina, praia, pode usar tranquila, hipoalergênico e com fator de proteção 30. Então, assim, é um bom produto porque ele deixa os lábios bem hidratadinhos ao mesmo tempo em que protege do sol. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mas os lábios também envelhecem e também estão suscetíveis aos raios solares. Portanto, fica aí a dica, ele não fica esbranquiçado, não fica melequento, é bem tranquilo de usar e ainda tem esse bônus aí da proteção solar também. Geralmente, de manhã, eu fico um pouquinho inchada, fico com aquelas bolsas embaixo dos olhos, dependendo se a noite foi mais mal dormida, com um pouquinho de olheira. Então, eu gosto de passar um produto que me ajude a desinchar essa região e, geralmente, os melhores pra isso são aqueles que contêm cafeína na composição, que é o caso desse aqui pra olhos, que se chama Raine Blanche, que é um bálsamo mesmo pros olhos, com uma textura serum bem levinha e que dá uma refrescada, uma iluminada e também ajuda a tratar as famosas marcas de expressão. Então, é muito legal porque ele já vem com esse aplicador, com uma ponteira metálica, que já fica mais geladinho, já dá aquela descongestionada na região e, ainda por cima, ajuda na hidratação e também nessa aparência mais clareada dos seus olhos, da região dos seus olhos. Então, gosto muito desse produto aqui, acho que o L'Occitane mandou muito bem nele e é o que eu tenho usado durante o dia na minha rotina. Então, é isso, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Sempre lembrando que são inspirações, indicações, sugestões, mas que o ideal é você procurar um profissional, um médico dermatologista para ver o seu caso em específico. Também vale lembrar que toda vez que a gente indica um produto aqui no canal, a gente coloca todos os links direitinho no box de informações. Dessa vez, eu não filmei individualmente cada produto porque eu quis focar mesmo na aplicação para que você veja a textura, como é que se comporta na pele. Prefiro fazer esses takes do que filmar os produtos que eu só mostrei na minha mão mesmo. Mas está aqui embaixo na ordem que eu mostrei sem segredo e prontinho para você dar uma olhada, ver mais informações e detalhes. É isso, um grande beijo para você e até meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.